Bem, vamos para mais um vídeo hoje aqui Mas escuta só Olha Que dá uma cor Diz que quando ela está assim Esse parça aí está cantando num Algum pé de pau Que seja verde demais é chuva E quando está cantando num pé de pau que é seco Diz que é sol E daqui eu estou vendo, mostra daqui Tá vendo aqui Não tem muita folha nem na Já voou, não sei se dá para pegar bem Não sei se é sol ou se é chuva Mas não tem muita folha não Gente eu quero explicar para vocês Sobre o pé de Do nosso pé jabuticaba Ele está mais ou menos uns 15, 20 dias De lá de frente de casa Aí trouxe para cá, olha como ele está aqui Porque ele vem com muita raiz, muita terra Não sei se ele vai pegar, mas eu tenho certeza Que ele vai pegar, porque ele não murchou Nada aqui, está aqui show de bola Está bonito demais, daqui mais uns dias se ele vingar mesmo Aí vai habitar um monte de jabuticaba E aqui gente, nosso ranchinho aqui O que aconteceu aqui ontem Deu uma chuva aqui gente, com chuva de vento né Aí veio aquele que bateu aqui no nosso ranchinho Nossa paredezinha, caiu todinho Aí depois aqui, eu não vou ajeitar ela agora Depois eu vou pegar, vou fazer mais a mesma altura aqui gente Porque toda chuva que vem de cá Ela vem de cá de baixo, aqui para cá Quando vem com vento, ela choca Mola tudo aqui dentro do nosso ranchinho E tem essa parte aqui, está vendo Essa partezinha aqui, eu vou botar tudo mais a mesma altura aqui E aqui vai ficar bom demais O nosso feijãozinho que a gente colheu lá no nosso inhame Gente, hoje eu vou limpar nosso inhame Limpar nosso inhame lá Derrubar aquele mato todinho, vou mostrar para você como é ficado Já botei um fogo aqui no fogão, foi com o meu milho assado Olha como está aqui todo vapor já o milho gente O milho, o milho vem já, é o fogo Está todo vapor já aqui ó Olha o fogo como está aqui ó Está vendo? Aí eu vou mostrar para vocês também lá o que a carara está fazendo no milho gente lá Antes do milho madurecer, essa hora já foi provado o milho Aí eu vou para lá para o inhame, dar uma limpadinha lá Vou mostrar para vocês, limpando o nosso inhame né Derrubar o mato, chegar uma terrinha nele, vai ser bom demais E depois se der tempo eu vou ver se eu aperto aqui gente Eu tenho um leirão de quente Nosso quente aqui, esse lá que já arranquemos Tem só um pé esse lá embaixo Aí depois eu vou vir arrancar isso aqui Ele está começando a queimar gente Eu não sei o que está acontecendo não Está começando a queimar, depois todo grande já Esperar um pouquinho, tem que queimar um pouquinho Para a gente arrancar, para a gente passar por O pessoal que pega aqui, mas está queimando Vamos ver aí, vamos ver aí Com o tempo vamos ver se dá um jeito aí nesse Nesse quente para ele não queimar mais Eu vou para lá agora, vou limpar o nosso inhame Chega lá e mostre mais um pouquinho para vocês Veja gente olha aqui, o que a cara ela está fazendo Está vendo aqui? E pior gente, que ela escolhe só as espigas Mais bonita e mais melhor As araias assim, eu não sei porque Ela não escolhe não uma dessa daqui não assim não Ela não pega não essa aqui não Só pega essa bem vingada Aqui no meio também tem, está vendo? Agora aqui gente, essa a gente vai ter que quebrar logo Porque está um tempo que está chovendo E se a gente deixar o jeito aqui É entrada para a praga né E a chuva E aqui ela vai ficar Vai ficar um gosto de pulvo Vai pulbar o milho A gente tem que quebrar todinho que ela já comeu Levar para cá para fazer uma pulmonha Se não começar aqui Depois a gente começar uma pulmonha Fazer uma pulmonha e fazer uma canjinha Que vai ficar bom É assim, tem a ver que a gente reclama Dos pássaros que vem comer as araias Comer o milho Mas tem a ver que a gente tem a gente Que invade o habitat dessa para lá E já tem que procurar alimento e comida né Que não vai ficar para a gente a ver sem comer E é o tempo do milho Ela agarçaba e vem bater em cima E vê que a gente reclama Reclama sem razão E a vida é assim né Com tanto prejuízo Mas também tem que reconhecer também Que a gente tem que ver quando Invade o habitat dos nossos passarinhos aí A gente tem que também Compreender também né Vamos deixar um pouquinho para elas aí Pode ser como o pessoal falou Deixa um pouquinho para ser Eu vou deixar também A gente tem uma carreirinha Para elas comerem aí Quando eu cortar todinho né Se for eu vou deixar Carreirinha para elas comerem aí E vou mostrar para você Vou limpar o nosso Nosso yama ali E isso aqui Rosa vai assar Dar uma assadela ali Para a gente comer mais tarde com café Bem já dei uma limpada boa aqui já Já mostrei para você um milho Casando ela está Comendo um pouquinho Ali peguei essa cera aqui Está vendo E agora eu comecei aqui Essa carreira aqui embaixo Aqui é o yamo branco gente Ó Yamo branco aqui ó Está vendo que ele não bota muita folha Igual o yamo santo omé Que eu chamo aqui Está vendo lá Olha como está lá fechado O yamo branco é assim ó Está vendo aqui ó Aqui vai dar o yamo bom Aqui sair daqui ó Isso aqui é de cabeça né E as rolas Não dá muito boa Porque as rolas se dá para mais fraco Tem vezes que dá o yamo bom Tem vezes que dá o yamo mais fraco É mais para a gente aprantar né Fazer a plantação do próximo ano Dar de rola Que a gente apranta E das cadeiras Que a parte da cabecinha dá mais Melhor Vou dar uma trabalhada boa aqui gente Ó A roça vai assar um milhinho Para a gente Como já falei Mostrei para vocês lá Que as aradas estão começando a comer E vamos aproveitar E vamos comer também Porque ela come uma parte A gente come outra E assim vamos levando a vida aqui Veja então Eu já limpei essas duas carreiras aí Aqui Aqui É o yamo branco Isso aqui Que a gente chama yamo branco Daqui para lá E para cá Que é Santo Mestre A diferença da rama É como já falei gente Ele rama muito Ele queimou um pouquinho as folhas aqui Não sei porque foi Mas está aí ó Não sei se foi por causa que Eu botei o adubo muito perto do outro Por causa do feijão né E na verdade gente Aqui é para eu ter botado aqui ó Pronto assim aqui ó Botado um aqui Porque o adubo daqui O adubo seria para aqui E para essa aqui né Aí eu botei em todos Isso aqui ó Pronto pulava isso aqui ó Que já vinha para aqui né E assim ficava bom demais Aí eu botei em todos né Por causa do feijão Pode ser Que tenha acontecido isso Com o yame Santo Mestre Por causa disso É que eu botei Um pouquinho de adubo a mais Bem gente Vou mostrar para vocês aqui ó Eu vi a terra um pouco Rachando aqui Estourando aqui ó Olha o yame Santo Mestre Como já está aqui gente ó Olha o tamanho dele Está vendo? Dá para pegar bem ó Olha aqui ó Olha o tamanho que ele já está aqui E é novinho né Ele aqui só tem o que? Mais ou menos 90 dias É de... Quase completando 4 meses Ele está aqui Mas já está de tamanho aqui ó Graças a Deus né Tem mais que agradecer a Deus E está rachando a terra aqui também Aqui gente Olha para aqui ó Vendo aqui ó Ela está rachando a terra ó Aqui ó É mais enhame Aí aqui depois eu vou Não sei como já falei para vocês Se for adubo Mas depois eu vou botar o adubo nele Para ver se ele... Não sei se a gente é mais um pouquinho Botar mais pouco né E vamos trabalhar Mostrar para vocês Que vai ficar rachando aqui né Mas já sabe Dá para se ver que já está Está bom aqui já Graças a Deus E aí E aí E aí Eu estou quase terminando aqui já De limpar o nosso inhame Está bom demais Graças a Deus gente Olha como está aqui ó Espera aí Esse inhame Santomé é bom porque Enquanto ele rama Só não presta para plantar Outra lavoura dentro com ele Como a gente planta feijão de arranca Aqui junto com o inhame Aí não dá mais para a gente plantar Estou percebendo É como sempre eu falo A gente vivendo e aprendendo Não dá para a gente... No próximo ano que eu for plantar Esse inhame aqui Santomé Eu não vou mais plantar o feijão de arranca Junto com ele Só presta para plantar no No inhame branco Porque o inhame branco demora em ramar E fica melhor para a gente cuidar Aqui já pode ter dado aqui Três limpas já Nesse inhame só de uma Por caso que ele enramou rápido demais Aí não deu mais para a minha limpar Mas está bom demais Ele aqui vai para estar mais fechado já Por caso tivesse dado três limpas já nele aqui Já tinha pegado muito a terra já E tinha botado mais adubo nele né Mas já que não deu Está aqui Estou dando outra limpa nele aqui Falei que mais uns dias A gente dá outra limpa E encerrar aqui a limpa que a gente vai dar nele né Só esperar ele em groçã Amadurecer para a gente Aqui nós passamos no começo Pai em Deus Bem terminei de limpa aqui Nós temos o pinhame aqui Graças a Deus Está aí agora Deixar nas mãos de Deus Que Deus estamos de conta Agora nós vamos pegar os maracujás aqui Gente Vamos pegar os maracujás aqui Pé de maracujás aqui No pé de Caju Está cheio de maracujás Vamos pegar os maracujás Mostrar para você pegar os maracujás Já para a gente voltar Já para a gente voltar E plantar a coentra ali Vem aqui Mostra aqui De pegada De pegada Pode dar macaxeira aqui Olha Deu uma chuva Deu uma chuva ontem Vamos pegar os maracujás Vamos pegar os maracujás aqui Vamos pegar os maracujás aqui Para a gente mostrar para vocês Estão apertando o nosso cuento Olha para aqui Olha Está cheio Está cheio Está cheio Depois eu vou cair suzinho Já está aqui A gente Demorava um pouquinho para aqui Para debaixo desse pé E vai Poder ser um bocado É Aí a gente tira aqui Dá um bocado da nossa família Nossos irmãos E os vizinhos O pé E vai ficar bom demais Bota para amaducir uma banana E fica só de bola A gente está com vontade de chover Mostra lá para baixo Aqui ó Chuva um vez um anda ali ó Com vontade de chover não Vai chover né Pode ser que ela Não tem uma porta aqui Mas Pro dia que aí vai chover Aí gente Vou aqui Vou apertar uns cinquenta aqui ó Esse Nesse leirão aqui ó Olha aqui Esse aqui já nasceu todinho Já era para ter apertado gente Aqui porque a correria é grande aqui ó Mas Vou apertar hoje aqui Com fé em Deus Fazer isso aqui Esse processinho aqui ó Olha Vou apertar ela assim Que vai ficar bom demais aqui Aqui ó Então esse leirão está bem adubado já Eu botei a compostagem já nisso aqui ó Está bom demais Está preparado Já dei as quatro Viradas nele aqui E agora só é para isso aqui E apertar Fez Deus Fazer as leirinhas né Fez eu terminando já aqui fazer as leirinhas Agora vou Apertar o coentro aqui Também as cimentas né Para cobrir aqui ó Vou botar um pouquinho Não estou botando muito mais Como eu botava né Olha aqui gente Como é que vai ficar aqui ó E aí Ficando assim Vou botar só o suficiente Para levantar o A terra aqui gente E a As cimentas Agora que eu vou vir aqui Todinha ela aqui ó Aqui ó Aqui tá ficando bom demais Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui a terrinha tá Tá bem fofa Tá fininha a terra aqui ó Fofinha E vai ficar bom demais Com o nosso coentro aqui ó Vou samiar todinha Eu coloco samiando ó Um coentro Um leirão bem largo aqui ó Que eu fiz Vai ficar bom demais Se tudo der certo né Se der um coentro bom Nascer bem E vingar bem E se firmar bem Aqui vai dar Um leirão desse aqui Vai dar mais de cem Mó de pé gente Aqui ó Vamos trabalhar Vamos trabalhar Na irmão de Deus Pra gente ter sucesso né Aqui na nossa plantação Ali comenta aqui Nossa altinha aqui Bem gente Tô aqui ó Nesse lado aqui já subindo Descendo aqui E tá bom demais Graças a Deus gente Aqui ó Eu tô fazendo só assim gente Tô femeando E foi logo assim Esse processo aqui ó Cobrindo ele aqui Tá vendo É E aqui fica bom demais ó Depois eu vou ver se compro um Aquela Sombrito Pra mim cobrir ele Eu acho que a Nós estamos tentando Problema aqui É porque que a gente Tô cobrindo ele Com muita terra Eu não sei O que que tá acontecendo Aqui tem muito ali Que tá queimando Vamos ver Vamos ver se a gente Muda aí o jeito aí Nós vamos tentar aqui Até quando der certo aqui gente Fez em Deus Não dá jeito de um jeito Vamos tentar de outro Isso a gente compra o sombrito Porque quando a gente Colocar aqui ó A gente pode botar o sombrito Aqui em cima Pode botar um capim por cima Pra ver se ele nasce melhor né Sem botar a terra por cima Vamos ver aí Vê aí depois Vamos ver se a gente Convido aqui mais um dia Você compra aí o sombrito Pra botar por cima Pra não tá Botando logo a terra por cima Aqui né E vai ficar bom demais Aqui Vamos ver também se encontra O pó de serra A gente tem aquele pó mais fino Pra ele botar por cima Também pode ser também Que seja uma boa ideia né Vamos ver aí Vamos chegar nas mãos de Deus Vamos trabalhar Pra as coisas dar certo né Bem já tô no outro lado aqui ó No arão de coentas aqui Tô sombrio Terminando sombrio Esse lado aqui Já vou cobrindo aqui gente ó Tem que ficar bom demais né A gente termina tudo no abisso Falta só esse pedacinho aqui E ali embaixo Pra gente finalizar nosso Larão de coentas aqui É só Depois de terminar É só esperar ele nascer E ficar no ponto da gente colher né E entregar nas mãos de Deus também né Se não for Deus a gente não consegue nada Bem já terminei aqui graças a Deus E apertar a nossa Larão de coentas Vem pra cá Mostra pro pessoal aqui Ó gente isso aqui Vou dar uma fofada nele todinho ó Aqui ó Tá vendo aqui assim ó Vou ajustar ele aqui Vou deixar ele aqui Pra depois eu vim botar um adubo Agora tá chovendo né Sempre a terra aqui É um pouco meio ligada gente Se a gente não for facinho Sempre vai ficar a terra meio ligada E não vai Ficar bom pro nosso coentos né Sempre vamos estar fazendo isso aqui Esse processo aqui ó Tá vendo aqui ó A terra ficar fofa aqui ó O tempo tá fofinha né Eu vou estar Mais ou menos assim daqui Uns 5 centímetros aqui ó Pra terra tá vendo aqui ó E aqui vai ficar bom demais gente Aqui ó Pro nosso coentos né Aqui ó Eu volto fazendo isso aqui Esse processo aqui ó Vendo aqui ó E aqui vai ficar bom demais ó Tá vendo Sai todinho assim ó Vai ficar show de bola Agora tá bonito aqui gente ó É assim se situar Situar bem na Ver que ele tá aqui gente Saiu assim todo verdinho Todo bonitinho Sei lá que Segurar a peteca mesmo E ficar aquele coentos bonito Como sempre eu plantava De primeiro dava um coentos bonito Chega ficava todo verdinho Ficava show de bola Mas hoje Nós estamos tentando gente E a gente não estamos conseguindo não Como a gente fazia de primeiro não viu De primeiro era muito coentos E o coentos era Bom demais E era daqueles coentos Que a gente Comprava no meio da rua Que é a semente Que o pessoal tira lá Deixa o coentos crescer né Aí fica encimentado E o pessoal vende no meio da rua A gente comprava daquela Aquela A semente comum E hoje estamos comprando Dessa semente que já vem Empacotada Já tudo certinho né Industriada como fala Já vem aqueles produtos ali Não está dando certo não Mas vamos tentar Vamos tentar aí Vamos ver o que vai dar né O negócio é não desistir né gente O negócio é não desistir Tocar o barco para frente E continuar Tentando Até um dia quando a gente encontrar Um jeito certo A gente apertar E colher o nosso coentos aqui Vai ficar bom demais Vendo aqui ó Já fica diferente né gente Aí ó O dia que for O dia quente O dia de sol Já vem Já vem botar uma água aqui Fica melhor então Para a água Para puxar Para a terra puxar Água para o pé Da do nosso coentos aqui né E assim a gente Que ela está aqui dura aqui ó Ela não vai sair Bota água aqui E a água escorre E assim não Assim vai ficar bom demais ó Vendo aqui ó Olha Já fica fofo Fica bom demais aqui Para a gente trabalhar aqui ó Daqui para cá A terra já é mais fofo Um pouquinho Porque daqui para baixo A terra já é mais molhada né Quando bate a chuva Ela já fica meio Para a gente chamar aqui Encharcada né A água não vai para nenhum canto Fica empossada E não vai para nenhum canto E fica desse jeito aí Bem gente Terminei aqui de fofá Para o ano de coentos Tá aqui ó O fofadozinho Tá na medida Apertei isso aqui Bem isso aqui é uma Uma vez para vocês Mostrando lá Quem está adubando lá Adubando não Limpando nosso inhame né E mostrando Aperteando aqui O nosso coentos E fofando esse lerão de coentos aqui Mais alguma coisinha para vocês aí Esse aqui é uma uma vez para vocês Peço que vocês gostem do vídeo Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus Fica com Deus Tchau